Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com Esteja muito bem-vindo ao meu canal. Bom, hoje eu quero dar uma dica para você para enfrentar essa crise que a gente está enfrentando atualmente no Brasil. Eu queria dar uma dica para você especial que está fazendo toda a diferença para mim e eu me sinto na obrigação de compartilhar com você essa experiência maravilhosa que realmente me deixou muito feliz e eu quero de coração compartilhar com vocês essa experiência que eu estou tendo realmente. É uma empresa que ela fabrica folheados, ela fabrica semi-joias e ela revende esses produtos a preço muito baixo, revendendo essas semi-joias, esses folheados e eu estou tendo um bom lucro, um lucro de quase 100% sobre cada produto que eu estou vendendo. Então essa é uma forma, uma das formas que a gente pode estar enfrentando essa crise realmente está fazendo muita diferença para mim e eu estou muito feliz em poder compartilhar essa experiência com vocês também. Bom, para você conhecer essa empresa, eu deixei o link aqui abaixo do vídeo na descrição é só clicar no link aqui embaixo do vídeo na descrição e você vai conhecer essa empresa você pode entrar no site, você pode se cadastrar e conhecer como que funciona realmente os produtos são muito baratos e é muito fácil de revender porque são produtos de ótima qualidade, quando você acessar o site você vai ver a qualidade dos produtos e realmente eu estou muito feliz tendo um bom retorno realmente essa crise ela afetou, está afetando todos os brasileiros e eu me sinto muito preocupado com a situação de muitas famílias que estão perdendo emprego pais de família que estão perdendo emprego e esta é uma alternativa muito válida para a gente estar explorando no mercado que é um mercado pouco explorado e que tem muita tendência a crescer ainda mais então, se você quer ter uma renda extra ou até a renda principal essa é uma grande ideia que eu conheci através de um amigo que ele me falou dessa empresa eu fui lá, conheci e realmente confirmei são produtos muito baratos que você pode estar revendendo com uma ótima margem de lucro bom, era isso, para o vídeo não ficar muito longo essa foi a dica de hoje que eu queria passar para vocês então, só lembrando, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição pode clicar agora mesmo mas antes, eu quero pedir para você dar um like para você curtir o vídeo se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e era isso muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até a próxima, tchau 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 tchau